Música Perdura sem parar, quem já lhe estendeu as mãos Você não trata de bom e a vida da história está com seu irmão Perdura sem parar, quem já lhe estendeu as mãos Perdura sem parar, quem já lhe estendeu as mãos Você não trata de bom e a vida da história está com seu irmão Perdura sem parar, quem já lhe estendeu as mãos Perdura sem parar, quem já lhe estendeu as mãos Segura! 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 Segura!